E finalmente, sextamos com mais uma edição trazendo o que rolou de novidade no mundo automotivo nas últimas horas para você aqui dentro do YouTube. E sem mais delongas, partimos lá para a Europa para falar sobre o novíssimo Peugeot 408. É SUV que traz uma pegada Coupé que acaba de ser apresentado oficialmente para a imprensa automotiva internacional. Modelo que deu as caras pela primeira vez durante o Salão de Paris que aconteceu em junho desse ano. Bom, programado para fazer a sua estreia no mercado no começo de 2023, o 408 tem como destaque, esse, né, nessa configuração que foi apresentada, o seu conjunto híbrido plug-in que entrega 225 cavalos e que conta com um sistema recarregável de alta performance. Conjunto que, segundo dados oficiais da marca, está certificado para alcançar até 64 km de autonomia em modo 100% elétrico. O Peugeot 408 em questão mede 4,68 m de comprimento e tem 2,78 m de entre-eixos. Já seu porta-malas comporta excelentes 536 litros com os bancos no lugar e 1.611 com eles rebatidos. O modelo também contará com versões a combustão e elétricas em seu catálogo. Já a sua vinda ao Brasil, por enquanto, está fora de cogitação. De qualquer modo, estamos de olho. Atualizado em maio desse ano aqui no Brasil, o Chevrolet Equinox atualmente é o representante da marca para o segmento de SUVs médios no país. Modelo posicionado acima do tracker e que se destaca pelo seu espaço interno e por seu conjunto 1.5 turbo, que inclusive oferece a opção da tração integral. E apesar das recentes atualizações, a marca já está preparando mudanças mais profundas ao SUV. Confirmação que veio à tona durante a última conferência da General Motors, através do próprio presidente da empresa que declarou que o novo Chevrolet Equinox térmico será apresentado em 2024 já como linha 2025. Pois é, produto de grande sucesso para a Chevrolet em escala global, o Equinox está entre os SUVs mais vendidos pela marca ao redor do mundo. Modelo que recentemente ganhou uma configuração 100% elétrica, na qual também chegará ao mercado brasileiro em menos de dois anos. Ainda segundo o executivo da marca, a nova geração do Equinox térmico seguirá com a sua proposta de produto com alto volume de vendas, só que trazendo mais rentabilidade do que o modelo atual. E com base nessas informações, é bem provável que a base D2 seja mantida, bem como o seu motor 1.5 turbo. E aí, gosta ou não gosta do Equinox? Comenta aqui embaixo o que falta na sua opinião para o carro decolar, incomodar o Compass aqui no Brasil. Fala aí que eu quero saber o que você pensa sobre isso. É, e falando de SUV médio, a Stellantis apresentou nesta semana a linha 2023 do Jeep Compass para os mercados norte-americanos, modelo que traz como principal novidade a adoção do novo motor 2.0 turbo com mais de 200 cavalos de potência. Pois é, e esse novo motor chega para tomar o lugar do veterano 2.4 aspirado, propulsor já utilizado nos recém-lançados Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonali, no entanto, apresentando menos potência. E neste caso, estamos falando de 203 cavalos e 30.5 kgfm de torque, sempre acompanhado da transmissão automática de 8 velocidades. Conjunto que será utilizado em todas as configurações do Compass à venda no mercado norte-americano. Outra novidade na linha 2023 do SUV é o fim da oferta das variantes com tração dianteira. E com isso, todos os Compass lá nos Estados Unidos terão tração integral de série. Já em termos estéticos, visualmente falando, a alteração mais notável foi apenas a introdução de um novo jogo de rodas de 17 polegadas em algumas versões. E as últimas informações, apuradas pelo Alto e Segredos, revelam que esse motor 2.0 GME Turbo fará estreia no Compass brasileiro somente em 2024. E ao que tudo indica, em uma versão com apelo mais esportivo. Eu estou de olho e qualquer novidade eu passo aqui para vocês. Confirmada para ser apresentada no próximo dia 1º de dezembro, a nova geração da Chevrolet Montana também entrará em regime de pré-venda logo na sequência. Mas muito antes disso, para esta semana, a marca divulgou o qual eu acredito ser o último episódio da websérie que promove o lançamento da picape. Desta vez, revelando que o modelo contará somente com o propulsor 1.2 turbo sob o capô. Propulsor que, segundo a própria Chevrolet, terá calibração específica para a nova Montana. Tudo a fim de apresentar um melhor equilíbrio ao modelo, seja quando estiver vazia, seja quando estiver carregada. Lembrando que esse 1.2 turbo no tracker entrega até 133 cv e 21.4 kgfm de torque. Conjunto que, na Montana manual, de acordo com a marca, vai trazer os melhores resultados da categoria no 0 a 100 km por hora, sempre com muito silêncio a bordo e o melhor consumo de combustível. Aguardaremos, então, as cenas dos próximos capítulos. Modelo de sete lugares, mais ou menos caro do Brasil, o Chevrolet Spin ainda terá mais alguns anos de mercado pela frente. Pelo menos, é o que indica um flagra realizado por um leitor da revista a quatro rodas nesta última semana. Flagra que, por sinal, complementa as informações apuradas ao longo dos meses pelo Autos Segredos. Bom, pois é, no começo até acreditava-se que o monovolume ganharia mudanças mais profundas, digamos assim, mesmo mantendo a atual plataforma GSV. No entanto, essas últimas informações levantadas pelo Autos Segredos afirmam que apenas a frente e a traseira contarão com as maiores mudanças. Fato comprovado justamente pelo flagra aqui citado. E ainda segundo o site Autos Segredos, essas novidades chegarão ao mercado logo no começo de 2024. Modelo que, de acordo com o portal Mobi Auto, também terá o seu nível tecnológico elevado, além de ganhar mais segurança com alterações estruturais e a instalação de airbags laterais. Até rimou. Item que, por sinal, será de série. Já o motor, tudo leva a crer que seja o mesmo 1.8 SPE, de cento e poucos cavalos recalibrado para atender as normas do Proconv PL8. Estamos de olho. A Volkswagen confirmou nesta semana que a dupla Gol e Voyage continuarão sendo fabricados em Taubaté, São Paulo, até o próximo mês, também conhecido por dezembro. Modelos que deixarão as linhas de montagem para abrir espaço ao Polo Track, configuração de entrada do compacto que terá sua produção iniciada somente em 2023. E, embora o Motor Run Brasil tenha informado que o Voyage havia sido descontinuado, a marca não confirmou o seu fim, garantindo, inclusive, produção até dezembro. E, diferente do Gol, a sua saída será sem alardes. Bom, pois é, já que toquei no assunto, no caso do Gol, a série de despedida Last Edition foi limitada em mil unidades, nas quais 650 foram destinadas ao nosso mercado e 350 para outros países da América do Sul. Edição que chegou nas concessionárias brasileiras com preço sugerido de R$ 95.990 e que foram vendidas em apenas 24 horas. A Fiat está convocando os proprietários dos modelos Toro e Pulse 2022, 2023 e Fastback 2023 para um chamado de recall por causa de um problema na bomba de combustível nos motores 1.0 e 1.3 turboalimentados. Bom, pois é, segundo a marca, os parafusos que prendem a peça junto ao cabeçote podem estar com o torque fora do padrão correto e, em casos mais extremos, pode levar ao vazamento de combustível e até mesmo à quebra dos parafusos. E, neste caso, o incêndio não está descartado. O atendimento terá início no próximo dia 28 de novembro com verificação do item e troca gratuita, se necessário. Para mais informações, entrar em contato com os canais de atendimento da empresa aqui no Brasil. E aí, curtiu? Então, deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também, é claro, que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram porque eu também vivo postando umas coisas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aí das turmas aí no finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima sexta Fire aí para todo mundo, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.